Oi e a a gravar e a gente tá fazendo fazendo o que mais? olheita 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 bolinho sei lá a gente não faz a gente já pesou inquieta por isso vai ver vai ver vai ver vai ver o cabelo está mexendo? começa de novo gente o lanche da Tati começa de novo começa de novo está feio começa de novo gente esse é o lanche da Tati botou já o você é bom fubá tem fubá é fubá mas chama fubá não tem nada a ver é tem muita massa está com cheiro bom toche não toche não 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 a massa está muito dura tem que botar tem que botar olha família isso aqui é leite de coco e a gente vai fazendo a mulher está fazendo o lanche da Tati ela está preparando o bolo de suba para comer agora Tati entendeu? e as minhas estão ali e agora ela está mexendo 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 a mamaça é bom está mexendo a mamaça é bom já botou semento botou fermento já botou óleo da coca já botou leite da coca já botou mais farinha aí botou mais salinha farinha não farinha de trigo botou mais suba botou salinha e mais suba tá bom olha aí família eu vou dar um apaso depois eu entro em contato com vocês aguarde e consiga voltei meu público voltei eu estou montando a massa e vovó está mexendo a massa não, eu estou montando a panela e vovó está fazendo a massa tem que montar bem direitinho os cantinhos bem direitinho como eu sempre falo ó ó tem que montar bem direitinho viu Zé porque que não vai ficar gostoso de burro e repara assim só para a massa tá 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 vendo? ai minha mão fica assim pede ali ai aqui a gente vai pegar a massa de frente de peste é a massa de peste bota tudo vai tá vendo? tudo minha tem botando tudo bata assim eu tenho se ela vai me ensinar eu faço 32 eita sabe o que eu estou dizendo até? uma idade aí pega assim eu estou vendo você vai ó como o filó bonito melou a mesa ó agora a gente vai ó ó ó ó ó ó ó ó ó a massa do do ao milho ó ó ó eu vou estar aqui para o que for caindo já caindo um negócio né? tem que assistir eu sei fazer de tudo bolo, sou mais profissional ah não ó ó e respeita respeita e assim esse bolo vai dar um veto vai ver porque foi eu que misturei só vai dar assim porque foi eu que misturei vai o ponto ah porque a madeira não se mistura com a água porque a gordura a gordura é porque a gordura não se mistura com a gordura não porque porque derrama a água na água e bota açouga vê se ele queima ou não porque não se mistura com a água é porque o óleo é maneiro nada é o óleo é maneiro nada depois se for assim bota dois litros de óleo perto de um litro de água para ver como é mais maneiro é a água é o óleo nada eu boto pega a bolsa oi 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 m oi 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 Aí eu passo aqui, ó Tem que reduzir, porque meus amores Tem que fazer muita coisa Tá acabando, não Ai, isso a gente faz Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo? A gente faz certinho Para não sobrar nem um chotinho Pute Pute É um pochote Não, não, não Soca não É assim Aqui já deu soca Aqui A gente faz assim, ó Rasa O último Por quê? Tem que Tu faz soca não Eu não soca não Eu vou dar apaso Quando tiver tirado o soco A gente mostra Eu mostro para vocês e família Tá aparecendo Canjica Canjica não Pamonha? Pamonha não Canjica, mas aí bota isso aí Canjica não É aquele que fica com Seném É, seném Tá aparecendo Tá aparecendo com seném Ela tá dizendo Seném Mas é bolo de suba Aguarde e consiga Daqui a pouco Tiraram o bolo do soco Tiraram o bolo do soco É o lanche da Tati É o lanche da Tati Essa novidade É o lanche da Tati Olha Bora ver Derriba Olha aí O negócio da panela Puxa Sim mesmo Puxa Olha o bolinho Bora O bolinho da Tati Bora Vai com medo Olha Zulo aí Tá me siga Olha Olha Zulo 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 Tá quente Tá quente Yasmin O que que tem Pode dar uma Numa do barriga Olha Olha o azul Olha o azul Olha o azul Peraí Peraí Tem rapidinho Olha o azul Olha o azul Dezesseis mil e trezentos É dezesseis mil e trezentos É dezesseis mil e trezentos Mas meu público vai completar vinte e cinquenta É cem mil Meu público vai completar cem mil Vai devagarzinha Vinte e mil Não tiver Vinte e mil Vai devagarzinha É vai completar cem É vinte e mil Consegui Graças a Deus vai completar vinte e mil Se inscreva meu público Minha família Se inscreva mesmo No nosso canal Deixe seu like Se inscreva no canal Comenta e compartilhe E depois Para fazer de novo E ative o sininho E notificações Um beijo grande E tchau